E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiro Ontem eu estava no Twitter e fui spamado, Patife assista esse vídeo, Patife veja esse vídeo, Patife é incrível E mano eu sou meio preguiçoso, eu tava meio na correria ontem por causa dos negócios da E3 e tal, enfim Quando chegou a noite eu abri o vídeo, né, eu fui, vamos ver, vamos ver que esse vídeo que o pessoal tá falando Esse tal Real GTA, né, real, GTA, GTA real, o que será aí, meu Deus, o que será este vídeo? Bom, foram os melhores 3 minutos e 22 que eu já passei no YouTube, tá bom, vai, talvez seja um pouco de exagero Mas é realmente um vídeo muito foda, tanto que eu estou fazendo um vídeo aqui agora pra falar sobre ele E se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição, não tô ganhando nada pra isso, tá, só pra deixar bem claro Mas vou deixar o link aí na descrição, que é do pessoal da Corridor Digital, né, eles já fazem, nossa eles tem vários vídeos fodas Tem 3 milhões de inscritos, eu não conheci o canal dos caras Mas só pra vocês terem uma noção do grau que chegou esse vídeo do Real GTA Em um dia ele alcançou 4.437.000 visualizações e mais de 120.000 likes, né, assustadores os números do canal dos caras Como que foi a parada? Eles colocaram um brother pra ir seguindo um outro brother com uma GoPro na cabeça Então a GoPro, uma GoPro não, né, uma câmera dessa, eu acho que é uma GoPro mesmo Eu vi nos baixos, mas eu não lembro se era exatamente a GoPro Eu não lembro deles terem comentado isso, mas a câmera tem um pouquinho de fichar e ela fica num ângulo meio alto Mano, eles imitaram com perfeição a câmera do GTA e a movimentação do personagem E o local, eu acho que eles gravaram lá em Los Angeles, então eles pegaram os pontos muito característicos do jogo E, mano, ficou incrível, cara O que mais me impressiona é os efeitos sonoros do vídeo, tá Então percebam, agora quando vocês forem assistir, todos os efeitos sonoros são os efeitos do GTA Então a cada uma das cenas, eles colocam alguns efeitos sonoros do GTA E isso coloca a gente mais imersivo ainda A música é independente, né, não é do jogo Mas, cara, é animal Você dá uma olhada pro Los Angeles, você vê Mano, eu fiquei alucinado, o bagulho é muito incrível, velho Isso me fez pensar uma coisa também Ah, aliás, né, antes de tudo, um detalhe também que me impressionou muito é quando ele vai mirar com a arma, né Que a câmera dá um zoom, assim, a movimentação dele Até a hora que ele leva o tiro, ele dá um pulinho meio GTA, assim e tal Mas, opa, deu um soco no microfone, me desculpa O que esse vídeo me fez refletir muito é sobre qual será o auge da qualidade gráfica que a gente vai chegar nos games A real é que o videogame, ele tenta melhorar os seus gráficos e colocar mais pixels e mais textura Pra gente chegar cada vez mais próximo da realidade Mas será que alguma hora a gente vai alcançar realmente a realidade? Será que alguma hora a gente vai jogar e vai ser um humano com movimentação real ali na nossa frente se movendo? Será que alguma hora a gente vai ultrapassar a realidade? Virar tipo uma sobre-realidade com uma visão mais incrível e mais realista do que a própria realidade? Caralho, qual será o grau do futuro, né De onde até onde a gente vai chegar com os videogames e com a questão gráfica, com a questão assim, mano Porque realmente, assiste o vídeo e imagina que você tá jogando aquela porra, mano É muito próximo, tá ligado? É muito da hora Eu até recomendo você fazer um teste Se você consegue ver o YouTube na televisão, coloca qualquer dia na televisão aquilo ali E fica com o controle como se você estiver jogando perto da sua avó, tá ligado? Perto da sua mãe, alguém que não mancha nada de videogame E vê se a pessoa vai achar que é um filme ou um videogame Olha, ficou do caralho Eu vou parar de falar porque eu quero que vocês vão lá ver, o link tá aí no topo da descrição Prestem atenção nesses detalhes que eu falei da câmera e do áudio E percebam que, mano, ficou incrível É muito foda, é muito foda Ó, bate palma aqui, ó, pro editor de tal, ó Do caralho! E é isso aí, gostou do vídeo? Não esquece de avaliar, deixar o joinha favorito E se inscrever no canal para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado a você que mandou no meu Twitter ArrobaGamerPatife o vídeo pra que eu visse Caralho, eu já chamo umas três vezes Eu acho que eu vou assistir de novo Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Abraço do Patoff Até a próxima E valeu!